Avel Beon Lite New Com o i5 Intel Core É um lançamento que já tem O Beon Lite antigo Do ano passado, as versões E essa aqui é uma versão nova, renovada Com a 12ª geração da Intel Ela vem com a Isis X Graphics G7 O corpo em metal Esse é um notebook para quem quer levar Ele para todo lugar, por exemplo Um empresário, um advogado Alguém que quer levar a máquina para todo lugar Precisa de uma máquina leve Uma máquina portátil, uma máquina bem fácil De carregar, então esse é uma máquina Bem interessante pessoal, vou mostrar para vocês Os detalhes aqui, processador Então ele tem um processador 1235U, quando tem um luzinho Aquele é uma máquina que vai ser mais Gastar menos energia, é mais portátil Ele não é uma máquina que é Voltada para performance, não que seja Uma máquina ruim, não é isso, mas quando tem um luzinho Ele vai gastar menos bateria Então ele tem 10 cores, 12 threads, TDP Mínimo, o médio, 15 watts E vai até 55, então ele gasta bem menos energia 15 watts, nossa é muito pouco Tem núcleos de desempenho E núcleos de eficiência como os celulares São a nova geração da Intel Então ele tem 2 cores E 4 threads Na parte de potência, coloca base 1.3 até 4.4 E eficiência, ele tem ali 8 cores e 8 threads Base 09, turbo 33 Bem interessante né pessoal Média no CPU benchmark 13.640 pontos O que é bastante coisa para uma máquina portátil Vai rodar muita coisa aí Muita coisa mesmo É muito mais forte do que 1.007 aqui Bem mais forte né Dimensões Então aqui a dimensão dele A largura é 36 Profundidade 24 Espessura 1.6 Que é bem fininho né É uma máquina bem portátil Peso 1.600 Nossa, é uma máquina realmente Muito portátil pessoal Muito portátil Se você quer economizar Quer encontrar promoções Acesse nosso site DicasECompras.com.br Todos os dias tem várias promoções ali Nós vamos entrando nos sites de lojas né Pegando as melhores promoções E colocando para vocês ali no site Então acesse DicasECompras.com.br Tela Ele tem uma tela Full HD tá 15.6 1920x1080 Ela fala ali tipo TFT Que é o famoso TN né Frequência de 60 Hz Brilho de 220 nits Contraste de 500 para 1 E altura Abertura né De 180 graus Eu não sei muito bem Para que serve essa abertura De 180 graus Mas é interessante que tem Pelo menos né E a cor ali a gente não sabe Mas provavelmente não é 100% É RGB né Quando é 100% As empresas sempre deixam Bem nítido isso tá Só por ser um painel TN A gente já sabe que realmente Vai ser uma máquina mais barata né É uma máquina mais custo-benefício Então por isso que não vai ter Provavelmente O 100% SRGB tá Armazenamento Ele tem um SSD de 250 GB 2.000 MB por segundo MVME tá MVME É um tipo de SSD tá A gente tem aquela caixinha 2.5 Também tem Aqui Que parece uma memoriazinha tá Eu vou mostrar para vocês uma foto Tem também o SATA Ele não permite Expansão Mas você pode Aumentar o slot né Você pode tirar Esse 250 GB E colocar um outro paint né Uma outra memória ali E expandir Esse armazenamento Para mais detalhes Sobre essa máquina Pessoal se quiser conhecer O site da Vé Eu vou deixar o link Para vocês na descrição tá Placa de vídeo Então ele tem uma Intel Iris X Graphics né É uma placa de vídeo Integrada Ela é junto com O processador Gen 7 Ela tem 80 unidades De execução Na geração Alder Lake tá Tem outras G7 ali Tem outras versões Então você procura Da Alder Lake Caso você queira pesquisar Consumo é máximo 45 watts Núcleos ali 640 Unidades de processamento De textura 640 Unidades de mapeamento De texturas 40 tá Quanto mais melhor tá Quanto mais melhor Então ele vai produzir Mais potência Digamos assim Quanto mais Números aqui né Mais núcleos Mais texturas Mais unidades de processamento De mapeamento É melhor tá Unidades de execução 80 Quanto mais melhor Também tá Tem uma outra versão Que tem 97 Unidades de execução tá Aqui nos Teraflops Teraflops É questão da potência Da máquina tá Ele tem 1.536 Teraflops Quanto melhor Quanto mais melhor No caso tá No 3DMark Ele tirou uma nota De 1243 Para termos de comparativo Com a melhor placa Do momento Uma 3090 né Nas top A 3090 A 4090 Desculpa A 4090 Vai tirar ali Uns 36 1240 pontos Então só pra você Ter um termo De comparativo Essa média Do 3DMark Eu coloco pra vocês Compararem com outras placas Que eu coloco aqui No vídeo tá Então à medida Que eu vou fazendo vídeos Eu vou colocando Essa média E vocês podem Comparar um com o outro É mais pra você Comparar mesmo tá Porque são valores teóricos Que vai variar De cada máquina Pra máquina Varia muito Porque tem máquinas Que tem um sistema Melhor de refrigeração Outras um pouco pior Às vezes o fabricante Diminui um pouco O power né Diminui um pouco A energia daquela placa Pra ela esquentar menos Então varia muito isso tá Aqui são informações Mais pra vocês compararem Com as placas Tá bom Aqui só a termos De curiosidade Um Xbox Series S Tem 4 Teraflops De potência Ele gera né O Playstation 5 Gera 10.28 Teraflops O Nintendo Switch 400 Giga Flops Giga Flops É menor Do que Teraflops O PS4 Tira ali 1.84 Teraflops Cheira parecido Com essa placa Quase Um pouquinho mais né O PS4 Pro Tem ali 4 4.5 Teraflops 4 Teraflops e meio Algo desse tipo tá Só pra vocês Terem uma noção Ali do que eu tô falando Eu sei que são termos Muito técnicos Eu vou gravar um vídeo Explicando Detalhe por detalhe Pra vocês tá Vou gravar esse vídeo Ele realmente Tá na minha Na minha pauta ali tá Só pra vocês ali Quem souber o que é Teraflops Pode pular essa parte aqui tá Então Teraflops Na verdade Ele é a medida De capacidade De processamento gráfico tá Então é uma medida Que mostra A potência Daquela placa tá Quanto mais Teraflops Melhor tá É só pra vocês Terem uma noção Do que que é o Teraflops Eu sei que tem muita gente Que tem dúvida Com relação a isso Mas saiba que É uma medida De processamento tá Então é uma medida Como se fosse um carro O carro tem um motor 2.0 1.0 Quanto mais Melhor Mas ser mais potente Vai gastar mais energia Também tá Quanto mais cavalos Por exemplo Mais potência Eu acho que em termos De cavalo Acho que é mais fácil Pra vocês entenderem né Então um carro Tem 200 cavalos Ele vai ser bem potente né Um carro tem 100 cavalos Vai ser um pouco Menos potente E aqui A parte de TMUS né Que é a unidade De mapeamento De texturas São Estão das texturas 3D Dos objetos 3D Então quanto melhor Vai ter mais capacidade Vai ter mais qualidade Das texturas Dos objetos Que ele gera né Quando você vê Aqueles objetos Nos jogos Com aquela qualidade Aquela imagem linda né É a nossa TMUS Que gera né Nossa unidade De mapeamento De texturas tá Então quanto mais Melhor Agora ficou um pouco Mais claro né Mas ainda eu sei Que pra muita gente É difícil entender Essas partes né Mas eu vou gravar Um vídeo tá Bem explicadinho Câmera Ele tem uma câmera De 720p tá 1280x720 Teclado Então ele tem Um teclado Retro iluminado tá Layout ABNT E tem teclado numérico Também pra quem gosta Tá Portas E conexões Então ele tem Uma porta RJ45 10-100-1000 Uma porta USB 3.2 Gen2X1 Type-C de 10GB Então pra você saber Que ele tem 10GB A porta USB USB-C Tem uma porta Type-A Que é aquela USB Normalzinha 3.2 De 10GB Também Gen2 Que ela tem Algumas máquinas Quando você vê Ela é até vermelhinha Porque ela é mais moderna né Essa 3.2 Gen2 Tem uma USB 2.0 Não sei porque Que tem essa porta 2.0 Mas enfim Talvez é pra Dar uma reduzida no custo Uma saída HDMI 2.0 Conexão P3 Pra fone de ouvido E microfone E o leitor de cartões Que é bem legal né Pra quem precisa aí Do leitor de cartões Pena que é o pequenininho Não é o grande O que eu não gostei Dessa máquina É a posição das portas Tá meio que invertido Aqui Isso eu não gostei Nada disso Realmente é algo Que me incomoda Mas as vezes Pra você não incomoda Que a HDMI Fique no lado direito Talvez não incomode você né Mas eu realmente Eu acho que não é legal Assim Mas fora isso Também E a questão do cartão Ser pequeno Não é uma coisa Que incomode tanto né Mas atrapalha Pra algumas pessoas Que tem os cartões grandes né Mas hoje em dia Os cartões eles vêm Com a versão pequena Com o adaptador né Então isso talvez Não seja um problema Assim tão grande né Esse leitor é 2.0 E esse leitor é 2.0 tá pessoal Não vai ser de altíssima velocidade Agora a rede sem fio aqui Tá bem interessante Tem Wi-Fi 6 E Bluetooth 5.2 tá Memória Ele tem uma memória Ele tem uma memória de 8 GB De DR4 3.200 MHz E tem suporte Até 64 GB 2 pentes de 32 Lembrando que no site da Avel Você pode configurar Já automático Você já pode pegar lá E pedir mais memória Pelo próprio site Você vai lá no configurador Coloca lá E já aumenta a memória também Isso é bem interessante né É um ponto forte Do site da Avel Energia Então ele tem uma bateria De 3.175 mAh 36 Wh De 3 células Carregador de 45 Wh Que eu nem falei pra vocês É uma máquina super portátil né Bem fácil pra levar Pra todos os lugares aí Cabe na mochila ali Bem tranquilo Pra faculdade Nossa É uma máquina maravilhosa Pra você dar pro teu filho aí Pra levar pra faculdade Realmente é bem interessante A gente sabe que as máquinas da Avel Elas tem um custo maior né Geralmente tem um custo agregado maior Essa aqui vai ser Uma das mais baratas Que vai ter no site da Avel ali É porque ela tem um valor agregado né É uma máquina que tem uma construção melhor É uma máquina realmente premium né Por isso que é um pouco mais caro Do que as outras marcas Que a gente vê por aí E aí pessoal Gostaram da máquina? Vocês vão comprar ela? O que vocês acharam dessa máquina? Ficaram com alguma dúvida? Se vocês ficaram com alguma dúvida Com relação a essa máquina Deixa aqui nos comentários tá Eu queria pedir um favor pra vocês Se vocês acharam algum erro de português Algum erro ali no slide que eu fiz Por favor Manda aqui no comentário pessoal Pra eu corrigir Eu vou deixar mais dois cards pra vocês Caso vocês queiram continuar comigo E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti